Essa ideia de fazer a universidade corporativa veio a calhar, acho que muito, com algumas coisas ligadas a valores. Porque o engenheiro, ao longo dos anos, não soube se dar valor, nem o engenheiro, nem o arquiteto. Há três anos, a gente tinha uma remuneração extremamente desproporcional à responsabilidade que a gente sempre teve. Hoje, se nós imaginarmos o perfil das empresas e das obras, nós temos empresas grandes hoje, com obras enormes. O fato de ter um canteiro, às vezes, o Zorzi falou hoje da Cirela, da número de obras, tem 10, 12... Quantos prédios tem no Nova São Paulo, Gerson? Aqui em São Paulo, uns 15 prédios, 13 prédios? Nova cidade, da Cirela, tudo. Gafisa, 180 mil metros, 150 mil metros. Então, são obras que praticamente são maiores do que o faturamento, há cinco anos atrás, da 70ª empresa, das 500 maiores do Brasil, dentre 100 mil que existem. Então, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar evoluindo. Esse engenheiro precisa se sentir orgulhoso, e ele precisa trazer para o banco, para o acionista, para o stakeholder, aquele profit que é prometido lá na CVM. Não é mais um engenheiro que simplesmente entra na obra lá e fala você tem uma obra aí, vai lidar com o assunto. Não é isso. Cai uma pessoa na laje, morre, o nome, a corporação, ele tem que dar uma explicação. Daqui a alguns anos, nós vamos ver a CVM fazendo avaliação das empresas pelo índice de acidente de trabalho. Quem não tiver isso trabalhado, muito bem corrigido, vai ter que dar explicações, sim, porque isso é um elemento de medição de como é o compromisso da empresa com o todo. Então, nós vamos ver a CVM.